Olá meus amigos e minhas amigas, a dona Neuza convidando vocês para mais um vídeo com vocês aqui mostrando já uma abóbora Mas para aqueles que estão chegando agora que não são inscritos, convida todos a inscrever, ativar o sino das notificações, comentem, compartilhem Vão dando aquele like aí e hoje a dona Neuza vai gravar com vocês aqui uma receitinha bem rapidinha, fácil de fazer e que muita gente talvez nem sabe e muitos conhecem Que fica uma delícia, vocês estão vendo o tamanho da abóbora que tem aqui gente, quero fazer um doce dessa abóbora, mas não hoje Mas o vídeo que eu quero gravar com vocês hoje fazendo um delicioso bolo de abóbora e esse que eu vou fazer hoje diferenciado Porque a maioria dos bolos eles fazem a abóbora já, casca abóbora, corta os pedaços e cubinhos e bate no edificador Esse não vou precisar nem de edificador, é um bolo bem rápido que vai tudo ali na vazia mesmo, na bacia, já bate e já vai direto para o forno Então eu quero convidar vocês para acompanhar os meus ingredientes que nós vamos estar usando e vamos nesse vídeo Ingrediente, eu estou usando aqui uma raspa de, a metade de uma noz moscada Seis cravos da índia macetei, ele bem macetadinho, uma colher e meia de fermento em pó, dois ovos, meia xícara de óleo Uma xícara de leite, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar e 250 gramas de abóbora já cozida Vou começar primeiro batendo os ovos Se vocês quiserem fazer no liquidificador, podem fazer no liquidificador, mas como a minha abóbora já está cozida Não tem necessidade até de bater no liquidificador, vou bater aqui ó, bem rapidinho né Gente, fica tão gostoso esse bolo, vocês precisam de fazer, quem nunca fez, faça, vocês veem que vale a pena Fica muito delicioso, bem gostoso mesmo e fica bem fofinho Bater bem batidinho aqui para sair o cheiro do ovos Bater batido, vou colocar o cravo e a noz moscada Você pode colocar canela gente, eu não estou colocando canela porque eu não tenho a canela aqui agora Mais uma mexidinha Vou estar colocando agora o óleo Se você tiver azeite ou qualquer outro óleo, eu estou usando óleo normal, óleo de sódio Agora vou colocar abóbora Bati, eu coloquei abóbora Agora vou colocando a farinha de trigo, aos poucos E deixa por último o leite para ver quanto a gente vai estar usando de leite Eu tenho uma xícara de leite ali, mas a gente vai colocando aqui para ver quanto nós vamos estar usando de leite Essa abóbora que eu estou batendo aqui é da mesma que eu mostrei para vocês no começo do vídeo Me xícara de 240, viu Já foi tudo, coloquei tudo, as duas xícaras de farinha de trigo Agora vou estar colocando um pouquinho de leite Não vai tudo leite não, viu Acredito que eu vou usar a meia xícara de leite Acompanha no vídeo para nós ver como que a gente vai usar Olha que lindo que fica, gente Massa Massa bem batida Usei meia xícara de leite Agora vou colocar o fermento E o forno já está pré-aquecido a 180 graus, viu Gente Vocês colocam o fermento, dá uma mexidinha Não precisa mexer tanto Depois coloca o fermento E a forma já está dilutada Prontinho Agora é só colocar na forma Vou tirar aqui Não vou conseguir virar junto com vocês Com a minha mão Minha vazia de Opa E aí Então vou levar para assar E volto a mostrar para vocês depois de assado Olha pessoal Foi 35 minutos no fogo No forno Agora eu vou virar ele Para você ver, está quentinho Acabei de tirar Agora eu vou tentar virar Para vocês verem Pensa num bolo que fica gostoso Se você for fazer uma cobertura Alguma coisa Para colocar por cima Meu fica top Mas eu vou fazer só o bolinho mesmo Para comer, tomar café da tarde Já fiz pãozinho Estou fazendo pão grande Pãozinho Para as visitas Café da tarde Vou virar ele aqui com vocês Está saindo fumaça Quentinho da hora Acabei de virar aqui Está quentinho Está saindo fumaça Olha gente Apressada para cortar Quebrei ele Porque está muito quente Mas olha como que fica lindo E fica uma delícia Mas é isso Mais um vídeo Compartilhando com vocês Que Deus abençoe a todos Que fica todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau pessoal Tchau